O professor de língua portuguesa Pasquale Ciproneto, ou simplesmente professor Pasquale, idealizador do programa Nossa Língua Portuguesa da TV Cultura, esteve na Unicamp em outubro. O convite partiu do professor Celso Dalré Carneiro do Instituto de Geossciências. Pasquale, que atualmente é colunista da Folha de São Paulo, falou sobre clareza nos textos acadêmicos. O problema não é o verbo errado, não é esse o problema, não é o S no lugar do Z ou o Z no lugar do S. Não é esse o problema, o problema é a estrutura, o problema é o texto, o problema é a montagem, é o raciocínio, é a clareza, é a pontuação. E isso tudo faz o sujeito escrever coisas que se tornam incompreensíveis, que não atingem o objetivo. Eu vejo uma certa distância, que me parece imperdoável, da universidade em relação à sociedade. Como se a universidade só falasse para ela mesma, para os muros, para a parte interna desses muros. E com isso, muita coisa que a universidade faz não chega, não pula esse muro. Então é preciso sim que isso aconteça, que esses muros sejam, se possível, até quebrados. O que não quer dizer a adoção de uma linguagem facilitarista ou simplória, nada disso. Termo técnico é termo técnico, não adianta. Mas é possível sim dizer as coisas de maneira clara. A recomendação de Pasquale para escrever bem é ler muito, especialmente os clássicos do Brasil e de Portugal. Ler é fundamental. Ler os clássicos. Uma sociedade que despreza os clássicos é uma sociedade burra, extremamente burra. Seja ela acadêmica, não acadêmica, seja ela o que for. E o Brasil, lamentavelmente, tem desprezado os clássicos. Muita gente acha que basta o conhecimento linguístico do dia a dia. O que? É uma tolice profunda. É preciso ler os clássicos. E no Brasil não faltam clássicos de extrema qualidade. Também em Portugal. E também os clássicos estrangeiros traduzidos para o português. É preciso ler, ler muito. Ler jornal, ler editorial de jornal, ler texto técnico, ler bula de remédio, ler saco de padaria, ler rótulo de produto. Eu leio tudo, absolutamente tudo. Eu acho fundamental estar informado a respeito de tudo que for possível e compreender as linguagens todas. Para isso eu preciso ler diversas coisas, de natureza diversa. Legenda Adriana Zanotto